Vai Pikachu! Ah, não quebrou não! Opa, tu me tira de planta X Não posso nem chegar ai perto Posso nem chegar ai perto Que louquinho pra ir lá dentro Não, não vai, chega lá Chega lá Devagar, devagar Paciência, como uma formiga Não pode comer formiga não rapaz Tá doido? Pode que pode, faz bem pra vista É verdade, é verdade Caramba Caramba, pt Tá escutou? Tá onde vem um tiro? Tá Agora eu quero saber Agora eu quero saber Ah, seu lixo, me solta Ah, seu lixo, me solta Eita, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Não dá Não vai dar pra... Não vai dar pra... Ah, recua! Recua, recua, não tem problema não Recua que a... Deixa eu ver aqui O Paulinho fica usando a eletricidade Pra poder dar uma força Dormir os bichos Pra dar uma força É Pra dar uma força Vai ligar as torretas Tanto choque que ele tá dando ai Vai ligar essas torretas ai Deixa eu ver aqui Lá dentro... Ali, ó... O... 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 Piteiro, level 308 Ah, mas não tem nada Ah, tá a planta lá, né? É Não, o girador, po Gerador, gerador Eu vou sair de perto da planta Eu vou sair de perto da coisa aqui pra me ver lá Pô, caralho, buga não, pô Buguei na estrutura do Keds Ô, Jesus amado Eu acho melhor a gente destruir Matar o bicho Destruir o que? Matar o bicho aí, os Keds Mata o Keds, mata o Keds que tá embaixo de você aí Ah é, tô indo aí, tá indo aí Vem com o Rex Vem com o Rex Meu, os Keds, tem vida, hein Tem, Keds eu tenho, pô O nosso lá tem 300k Nossa, então fica até amanhã E o outro lá da estrutura, bate nele também? Tem que matar ele Tá, depende de morder ele Tá, eu vou lá, vamo lá Será que vai dar B.O. aqui? Vai, assento Tô bugado aqui, ó Tem que matar esse Vai pra agosto Que lindo de matar ele É a hora que limpar aqui Nós vai tomar tira doidada, hein Eu quero mais esse Tech Que tá atrás de você, rapaz A vida dele tá descendo pra caramba Relaxa, já tá pra baixo da... A coisinha já Já, já ele morre Ó, tem outro ali com o Rockoca, ali ó Tem, mas aquele ali tá sincera Mas eu quero que ele destrói o... O girador Tem um girador ali atrás, né Tem, tem um girador O que é que eu estouro esse espinho aí, ó Fica mais fácil Deixa eu estourar o espinho que tá aí Mentira É, tá sugando vida E aí, caralho Não, depois você vê no vídeo Fernando fazendo uma chuca do Rex Fernando fazendo uma chuca do Rex Tava demorando Tava demorando É incrível que eu sou sempre o alvo Vai, tá morrendo Morre aí pra ele morrer logo, vai Vai, assado Caralho, caralho Tá, beleza Danca aqui que eu vou destruir esse girador ali Eu não tô conseguindo andar, velho Planta X Pera aí, pera aí, pera aí, metralha Deixa eu destruir esse girador Não, tem que matar esse Red Sox aí pra ele sair daí Não, deixa eu destruir o girador Ah, então destrói Aê, boa Pedroso matou o pinteiro, tadinho do pinteiro Nossa, lá dentro vai ser outro Caralho, estrutura tudo quebra, esse girador, esses bagulho fica, dá um ódio O girador tá zica mesmo, hein Tá aí, quebrou Quebrou, beleza Deixa eu ver o negócio Boa, ele quase entrou na frente Já tá na benga Ah, já tá na benga, mas já secou aí, praticamente Nossa Deixa eu ver quantas são aí dentro Até que não são todas, só o A lateral aí tem a pesada lá Tem, mas aí não tem girador Tem outro girador, tem aqui em algum lugar Vou caçar aí Tem, bem no centro Nossa Nossa, já era já, o foco o golem vai virar Virar lenda Não, então tira, tira, tira Vai precisar dele Vai precisar dele pra tancá-lo no esquema Tira Quantos de vida? Cara de... Deixa eu ver aqui Não Quantos dele tá, vê aí Sobrou só 170 mil De 500 Não, 170 dá Então vamos lá 170 mil O outro tá recuperando vida Não, mas peraí Vamos fazer o esquema Isso Fazer o esquema lá Eu preciso dele pra... Estourar aquela... Isso Aquela frente O gerador tá lá na frente Lá no meio Pelo jeito, né Bora lá todo mundo Esquema Não limpa não, Fih Deitei Como é que é? Vambora O mesmo esquema Nós vamos fazer Vou pegar o esquema Estrego Deixa eu pegar lá Peraí Vou pegar o outro Estrego Aqui do lado Ixi, meu jogo caiu Tenta não Ai Ai meu 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 Corro Eu acho que caiu o Sever Caiu o Sever Não, é uma brincada não Não, o Sever não caiu não Tenta descendo o Sever Estrego Tenta descendo o Sever Eu tô comendo o bicho, eu fruto de boa Ah, então eu ia perguntar pra você descer do Sever Quer que eu desce? Quer que eu desce? É pra ver Ah, tá de boa É eu mesmo que caí Tem um cara aqui, quem é esse cara que tá aqui? Puxo quieto Puxo quieto Puxo quieto É, isso E o Will Tá falando que esse cara aí em cima vem avançando pra cá e toma lá tá aqui Vai tomar os tiros Ah, filho Eu mato e depois eu pergunto Sempre foi assim Normas Ah, eu vou dar uma passeada lá dentro pra ver como é que tá de torreto Olha lá, segura aí Sério? É Olha os numerinhos subindo, você é louco É, tá cercado Vai precisar do Gole e os dois esteve Agora daqui a pouco eu vou pegar pro céu Não É, já avisei Tá ligado, tá ligado Espero nós ir passando aí vocês vêm vindo depois Vamos acabar matando vocês ainda Isso tinha uma base secundária Antiga E acharam que me raidasse Ah, entendi Então eles não sabem Mas na verdade quem vai raidar eles somos nós Somos nozes Jesus é o Jardimeno E as aves E as aves somos nós Tem uma fleca forte aí pra me pestar Eu tô sem fleca Eu também tô A minha quebrou toda E lá eu vou precisar Porque eu vou tomar a tira A hora que eu descer do esteve Mas também eu vou tacar sem papo lá É, ele vai morrer né Você tá ligado né Nessa hora ele morre Não, não pode morrer não Se ele não morrer é muita sorte E o outro gole Não sei quanto de vida se deixou ele Porra Tem que ver se ele recuperou Pelo menos um pouquinho né É então Ele recuperou um time Pelo menos já dá pra segurar o rei Vou lá ver Vê quantos de vida tá esse daqui Vou lá ver Acho que ele aguenta isso aqui Vê, isso aí tá com 160 né É, 170 Isso aí também tá sangrando pra caramba Tá querendo matar aquele piteiro lá né Esse aí tá com mais 103 mil esse aqui Tá doido pra matar aquele piteiro lá né É, mas não dá Esse aí tá com um pouquinho mais Vai ter que ser ele mesmo Então vamos lá então Vê, vamos devagarzinho Não é, é só fazer o esquema agora Se eu conseguir passar pra cêntrica Já tá tranquilo Se não Vai dar fio Sabe o que que é O duro é que Toda a lateral tá cheia de cêntrica E essa cêntrica Elas estão programadas pra Não adianta atirar não Não adianta atirar não É granada Perde o tempo não Ah, precisa ter essa distância Eu vou fio Eu sou bom de acertar as coisas Sou zica Bora lá Hancock Você primeiro Se lasca primeiro Que que é que tá quebrando aqui É você andando Dá dano em pedra Esqueceu É, eu tô travado aqui Desse dragão Manda o metralho pra frente Que aí ele sai Vem Eu tiro a tapejara Pode deixar que eu tiro Pode deixar, pode deixar Pode deixar, tranquilo Pronto Agora é foda Até andando nem dá dano Não deixa de pedra Ele gosta de dar dano Ele gosta de dar dano E andar dano Isso Vai Dá pra player E ir pra É, player É mal tomado Bicho tá amado Tudo Então beleza Eu vou descobrir uma coisa Que eu não tinha percebido Isso Eu consigo jogar C4 No chão Mesmo em cima do Stego Não preciso descer Boa Tem cama aí? Não Eu falei Você falou que não precisava Tem saco de dormir Eu preciso passar Se você não deixar eu passar Não dá Peraí 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 Vocês querem que faz cama? Obrigado É, faz Ah Tranquilo Nossa aqui é muito recente Se eu não cair do jogo Vai conseguir aí Ou Fernanda Morrer não vai não Vamos ver qual é que é Aqui O Goli vai pro taco Ó O Goli pode sair Só os dois Stego Deixa só o Stego Pra me trocar Ô Fernando Oi O Palhares tá me mandando um monte de mensagem Um monte de coisa aqui pra entrar no grupo Deixa só Deixa só o outro Stego pra me Nossa Nem dá ouvir Depois você chama ele pro grupo aí Esse ficou meado também Nossa Esse ficou meado também Você vai conseguir destruir? Nossa Olha eu fazendo merda Olha eu fazendo merda Ah 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 Só que o gerador ainda não foi tá Preciso do outro Stego Dá o outro Stego aí Ah Ah Vem cá Pelo menos eu acho que eu levei boa parte Aquele Stego ali tá sem vida Já era Nós trouxe dois ou três? Dois Por que o raccocco tá abaixado desse jeito? Escudo Beleza Vai lá ô Xena Precisa guerreira Ah Não lega não Deixa eu chegar Deixa eu chegar Deixa eu Deixa eu Arr tó Olha ai 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 Ah ai 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 Vaiisson A lá Ah Ah A lá Olha lá Olha lá Olha o chat Olha o chat Quebrou meu escudo Que cínico Cara de pau Meu Continua Ainda Deixa eu ver Continua Por que fez isso Eu vou responder Foi Parece aquelas meninas lá Parece aquelas meninas lá Quando o namorado termina Ela fica toda bolada Por que fez isso comigo O seu atisado Mais 104 Aqui pra mim tá falando Que o jogador tá com 15 mil de 15 mil Traz aí Estou com medo dele não aguentar essa ida agora Você tá com o binóculo aí ou o Fernando? De núcleo não Aqui pra mim tá falando que o gerador não perdeu vida Ele tá com 20 mil ainda Não dá nada não Vou colocar umas 50 agora E aí violenta esbanjador É o Tec tá com o meu O Tec tá com 15 mil 15 mil de dano 15 mil de dano E aí E aí dará E aí dará E aí dará E aí os caras tá online Off Passei noites e noites Oh meu Deus Coitado dessa criança Agora eu tô Falei Agora eu tô Agora eu tô baguado Menino Agora eu tô namorado Passei noites e noites Bolando uma coisa Pra poder te conquistar Noites e noites Pensando em você Valeu pro cavalo de casa do meu jogo Ark galera Ark galera Não é casinha Uma hora ou outra tem Isso aí Não adianta chorar Faz parte Nearly Eu sou Continuo sendo amigo Poxa, quem perdeu, fala pra ele, quem perdeu a amizade com você? Né? Ah velho, eu vou arriscar Estoura, estoura, estoura Ligo, ligo, e não explode Explodiu, mas tem mais E se falar que era amigo do cara? É de brincadeira, velho É algum bug, o Stegg vai morrer e eu vou morrer, tá? Ai, adeus Foge, foge, irmão Sobreviva Tem problema esse cara Nossa, problema, olha a vida desse Stegg O que você vai ver o problema que foi? Mas e aí, como é que é? Onde tem mais? Vou fazer, vou pegar o outro Stegg Tem um gerador ali, a gente fica o Deodon Se eu não, se eu não me engano Cê sabe, né? Ei É safado, cê acha que cê me conta? Mas eu sei Tem um gerador ainda lá no Deodon ainda Tem que ter, tem que ter sempre a segunda opção Fodeu, velho O Rex não vai segurar lá não, fi Ó, posso responder no chat? Responde perguntação Então assim, eu vou colocar, infelizmente Não participei Não é? Pode falar, foi só Pode falar que você não foi Eu assumo a responsabilidade, fui eu que raidei Mas eu já tava avisando ele há muito tempo Falando pra gente brincar, ele não queria Aí, aí, aí eu fui Aquele dos, os dele Os DG, ele é o outro Convida, Paulinho Tá, peraí Explica a situação pra ele Convida ele aí, senhor Convida ele aí Ó, convida Pode Tá, vou Explica a situação pra ele Você já não tem nome aí dos caras aí, escreveu na parede Os DG aí Vou explicar a situação Eu ganhei, você perdeu e acabou É, lá vamos ser chorão Aqui é assim, né? E aí, vai Cretino, tá perdendo bala aqui, velho Você vai ficar descarregando com a bala? Ah, é o jeito Tem uma cêntrica só atirando aqui, velho Ó, 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 minhas balas Ó, eu tô catando as balas do Xan Não vem com o Rex, não Se vier com o Rex, ele vai morrer Ele saiu do grupo Convida de novo É, ele viu você aqui e saiu Tem que falar em particular Convida de novo Ah, ele caiu Não tem essa de particular, não Convida de novo Ele tem que dar graça a Deus que nós deixou Boa parte da base dele, pô É, eu deixei pra ele se recuperar, pô Você sabe que eu tenho um coração morto Olha lá, convida de novo Relaxa, você é o próximo Ah, mas eu não seria aí, eu já tô acostumado com você aí mesmo Ô, louco, não, não fala uma coisa dessa não Que você é raidador Quantos caras de gol, quantos de brigada de gol tem? Tem 90, pelo menos? Mete o gol ali lá dentro lá Rapaz, eu não aconselharia não, viu? Tem 75 Ah, o estego, o estego tá morrendo Eu não posso, os dois estegos estão morrendo Deixa eu ver quantos de tem esses estegos aqui Apesar que esse aqui tá com 90 ainda Bom, tá difícil de entrar aqui Vai, 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 lá dentro Vai lá dentro, lá, fica Valeu, outro gerador Que aí eu vou começar, eu vou pegar de baixo Que eu fiz esse aqui, esse lado aqui de cá deve estar todo desligado Não é possível, né? Ou tem outro gerador técnico, não tô vendo? Eu gosto da surpresa É, tem gerador técnico, sim, olha lá Tomada, tá funcionando ainda Sem tomada Pô, galera, voltamos aqui no server Terminamos Terminamos não, né, Fernand? Tem muita coisa ainda Terminou nada, nem entrou Tem muita coisa ainda Olha lá Já toma tiro, já toma tiro Vou colocar o estego lá dentro Os bichos estão miados Olha aqui só a febre aqui, ó Eu vou estourar a cêntrica por baixo Bom, o pessoal, às vezes, fica falando Ah, a metralha pode raidar? Que isso? Cêntrica, filha da mãe, velho A cêntrica Alguns minutos para a respawn Não, eu tô usando God aí, ó Não morri Né, não morri Né, não morri Deixa eu ver Deixa eu pegar aí Espera aí Essa daqui eu tô perdendo Essa tá feia Essa já tinha a terceira morte Bom, pessoal, que eu perdi toda a minha fleca Deixa eu esclarecer uns bagulho aí Bem claro aí, pessoal É o seguinte O servidor, ele tá aberto O PVP no final de semana Pode raidar o time Pode, manda bala, cara Ninguém falou que não pode Ninguém chegou e falou assim Não pode Só que quando... Ao contrário Eu tô instigando todo mundo Né, porque assim O servidor tá pra gente brincar E não se estressar Só que daí O que que acontece? Já perguntado no chat É, a gente pode raidar Quer dizer Então eu tenho que jogar PV O resto da vida Não tem ADM aqui Eu tenho que ir, lugar Não tem ADM Então, quer dizer Os únicas coisas que eu usei o ADM Foi para Tá fazendo aquele sisteminha lá De destruir as bases Que tá enriquecido o saco Essas limpezas Mas o dia que deu problema Eu bani a pessoa E devolvi os itens Para quem foi afetado por isso Fiz tudo certinho Só que agora Mano, é foda, cara Eu não sei Não sei se o servidor vai continuar Por muito tempo não Porque falar pra você, cara De mil em mil Eu já tô de saco cheio Então É, quer jogar no servidor Vai jogar dessa forma Caso contrário, filho O oficial aí tá aberto Pode entrar Mas quem que foi o jogo? É um jumento que abriu um buraco aqui do lado Na reta da senta de grana Foi o jumento do que morreu Ó Eu atrás de vocês Eu me sinto o jumento, galera Eu não quero estar sem sentido mais nada, velho Não, tô magoando Não, tô magoando Pode que você fazer o que? Ixi, morreu Tchau Quem morreu? Sai de trás, sai de trás Sai de trás Eu não consigo Levanta a voa Levanta a voa É, meteram os bichemboadores no meio da cena Vocês é bom demais É, só 2k só na porrada Só 2 mil só Sela Dragão não tem sela, velho Será que o Rex tanca, velho? Tanca um pouco Mas ela arrancando 400, ó Vai ver Ó 456 Mas tem mais gerador aonde Nessa bagunça aí? Tá escondido tudo quanto é Tem até no cu do dono da tribo Eu acho que deve ter mesmo Tá Olha que miséria, velho Se lascar a miséria Ah, beleza Palmas do macaco Palmas do macaco Nossa Eu sou burro Ainda Parou com a minha mulher Tá rindo de mim Aqui tá achando que virou palhaçada É, eu gosto de mim Me cruzido, viu? Me cruzido É Até o Rex deu risada É, lá Você fez a cama aí? Engraçadão Não, eu deixei uns bag lá Mostra a plateia lá Metralha, mostra a plateia aí Em cima da sua cabeça aí Cadê? Tá aí, nessa reta aí Conta a carinha aí, rapaziada Vou mostrar a carinha aí Vem na tela Todo mundo assistindo Onde te encontro? Falou depois, nem agora não Calma, espera Ele quer te encontrar, Hancock Vai matar você que nem o John Lennon Foi morto por um fã, hein? Não, eu tenho que matar ele Eu não Olha, pior que tem mais Uma, duas, três torres E mais uma bancada De planta X lá, viu? Ai, ai, ai Olha, tô raidando Meu Deus do céu Que emoção escrever isso Engraçadão Engraçadão Deixa você cortar isso do vídeo Os caras veem você como o raio da dor Não como Um cara que nunca fez isso É Não, mas eu já fiz já É a mesma coisa de falar Que um ursinho de pelúcia Mordeu alguém Eu já fiz isso, fi Eu sou mó violento Caralho, cheio de maldade Olha só, mano Eu já ia fazer merda aqui, já Eu vou ligar Eu vou ligar essa intriga aqui de trás Aqui, ó Liga, liga Liga, liga Pode ligar? Pode ligar Pode ligar, pode ligar Essa intriga do... Aquelas que tá desligada lá da frente Pode ligar, pode ligar Você é boco Nossa, maldade, eu ligo Nem vendo Ó, não vai ligar não Cheguei 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 chegando E morrendo toda hora Já tá irritando isso aí, velho Já morri quatro vezes, velho Quatro você contou, né? Não, a outra não valeu Que eu me matei pra ir lá na base Pra dar o dragão Vai, isso Vai tankar aí Vai tankar aí Os goles já tá na merda Tá tudo na merda Caramba, só que tá arrancando o Mike Pera aí Pera aí, dentro dos reds tem as selas Olha, se ele é mal covarde, velho Eu confiei, ele saiu Não, você tem que avisar Você vai agora? Você vai agora? Eu tô aqui, eu tô esperando você tentar Tá, pera aí Eu vou tirar essa armadura tech Vou colocar uma sela normal Vixi, largou, hein? Ah, moleque Ah, beleza Ô, Fernando Não, não, parou Parou Ô, Fernando, o que você tá fazendo? Tá abrindo comadíssima aí, já O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É pra você tankar a Cedriga Pra medirar o tiro de rox pra destruir Só que a Cedriga não quer Ela atirou na rox Não, mas o senhor Pareceu que você bateu na parede Não, beleza Pera aí, velho Vou ver o quanto do tank esse daqui, vai Coloquei uma sela rosto Vou na base lá Vou na base, vou trazer o outro estego Opa, melhorou Só 125, hein? Aí, ó Vou levar o outro estego pra aí, relaxa Tá, traz aí Ah, mas por que você tá tankando aí agora, rapó? Por que você tá tirando o João, velho? Quantas torrentas tem atirando? Tem umas quatro só, né? É, é só nesse canto aqui, ó Beleza Se eu for aí, será que eu morro? Ah, velho Já sei onde tá o gerador Já sei onde tá Ele deve tá pegando as outras duas torres que você queria derrubar Deve tá lá dentro daquele cercado Onde eles usam pra chocar bicho Acertei? Pra onde, você falou? Pra onde? É É Você pode chegar nele Os da Yodong tá tomando conta dele É, então, é lá mesmo Agora eu sei onde tá Agora eu sei, deixa eu nascer que você vai ver só Já sei onde é essa miséria O pior é que se você destruir esse Você já acaba com As cêntricas ali de dentro E as cêntricas da torre ali também Porra, dá uma com um down agora de dois minutos, velho Caramba, o bagulho tá zico, hein? Tá, velho Mas é isso aí, eu não deixar pedra sobre pedra também Só de raio Não, eu morri Não, eu morri Aê, bem feito, não é só eu Bem feito, bem feito Bem feito Morri, rapaz Morri, rapaz Ele foi aonde? Foi fazer uma evacuação Ele foi cagar Foi cagar Foi fazer uma evacuação É evacuação Mano, tá difícil, hein? Fala pra ele que depois de cagar Não é pra usar pra PGN Ele quer Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Aê, esqueci Meu rapaz Eu peguei um posto cego Eu falei que a sorrita não acerta o Rex O Rex Mas eu fiquei de queda Dá uma afetada põe Ah, beleza Não acerta o Rex Mas acerta eu É, então Dá spawn na cama Na cama? Dá spawn na cama Na beliche Na beliche Você fez algum saco aqui? Alguma coisa ou não? Alguma coisa ou não? Não, meu saco não Pô, faz uma cama 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 aí Você, ó Pede pro neutro Ele tá cheio de recurso Pede e pede Faz Faz um Faz um Sabe, de dormir tem que ser Que você colocado Senão não dá Ou não daram isso? Eu coloco Faz a cama Faz Faz Tem que ser cama Beleza Opa, pedra não Já eu chego Pô, coloca lá Pô, se tem quem tem pouca vida Mas vai ele mesmo Não é conveniente a gente perder A gente perder a vida não, hein Tem 2,700 esse aqui Vai ele mesmo Não tem mais bicho pra desmaiar, né? Não Agora é só tentar entrar mesmo Beleza Então vai com esse aqui mesmo Vamos com o dragão de fogo Não tem Não tem Ah, e o bom de eu entrar por onde eu tô pensando lá Eu acho que vai ficar encostado com o pé da torre Dá pra estourar a torre por lá Na Rocket Abra uma parede E já era Pronto, já Já nasci aqui na Na base Vamo que vamo Vamo que vamo, né? Vem de piteiro Piteiro pode ficar lá Já nasceu aqui perto da Da Ah Você colocou a cama já? Já Ah, beleza Já Coloquei 2 Agora tem que pegar meus itens, sabe? Duvido Vai lá, boa sorte Olha, e o Rex não tá tomando dano Onde é que ele tá ali, ó Deve tá pra player só a torre Tá pra player ali em cima Tem planta atirando ainda, velho? E agora Será que vira eu correr ali pra pegar os itens? Pega o tanco Monta no Rex Monta no Rex Corre, monta no Rex Montou meu tiro Vê se você consegue Pega outro bicho Pegar o Estego É loucura Estego vai morrer Tô indo contra o Estego aí A tapejara também, tá só o pó Todos os bichos tá meado aí Faz assim, faz assim Chama esse Rex pra cá Tem Spyglass? Tem Não, tá no inventário antigo Aí lascou Não era só suviar ele vinha Tô chegando já Boa, venta aí Só trocar Tira a cela do Do Estego E joga nesse aqui Falei Vamos tomar o Bronto Mas não quis tomar o Bronto Mas é o certo É ela ter levado os Bronto Tá certo Que aí Mas ia demorar Quanto tempo Pra atravessar o mapa E eu consigo Destruir esse gerador Não, eu também Relaxa Só pular com o Rex Lá dentro Não, não precisa por dentro Pela porta que eu fiz lá Que é uma coisa É bom Eu vou pular lá dentro Lá, ó Tem esplotaxins lá Tem? Tem? Tem Tô chegando com o Estego Relaxa Tô na ponte já Ponte da amizade Tem um corpinho aqui Eu acho que só tem Só duas torretas Ou três atirando Não sei Ficou só duas Dá pra secar agora É só que tem que trazer O seu Não, tô aqui já Tô aqui nos golinhos Aí, eu tô aqui já Cheguei Eu tenho que wypar essa base Senão vai ficar essa estrutura aí Não, é Depois eu wypa ela Poxa, quem tá encanto Três mil de milho ali Também não sei não Quem é Aonde? Embaixo fui eu Fui eu Ah, embaixo Tá aqui já O 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 Só trocar a sela Só a tech Não, não Não, não Tem um tech tech não Ai Puta que pariu Aqui dá tira ainda Puta que pariu Morri de novo É, ali tá dando tira ainda Velho Por que o Hex não tá tomando tira Vai se lascar Velho O bagulho já tá ficando pessoal já Não, tá ficando pessoal já Isso aí Tô gostando não Eu vi ele pulando Que nem doido Pera aí Pera aí Que eu vou ali Fazer uma macumbi E já volto Eu vou entrar Com o Stego lá dentro Se precisar de ajuda Eu trago um Stego meu ali E entra aí Aí sim Mas esse Stego aqui Já tá bem monstrão Já Será que vira Pular lá dentro Lá O CEC é o CCK Aquelas Aquelas Sentricas que tem ali Deve estar até acabando Que eu da hora Que vai estar Tancando essa merda E não acaba nunca Tá arrancando 60 ainda Você colocou aqui Sela Ah, normal Ah, normal Ela tem cela Melhor aí É igual que ele aguenta O Baco Tá dentro do outro Stego ali O Brilhante Tá, peraí Se precisar de De apelação O Bronco meu Tá Agora esse bagulho É calando Não precisa de shake Ai, spawnei aleatório Beleza, pinguanão Já tirou a cela já? Eu acho que é 300 e pouco Essa cela Não, de 300 e pouco É ele já Ah, é coisa Oh, Ramana Tá de brincadeira Eu vou ter que morrer de novo Velho Ah, mano Reforçada Reforçada Tá virando pessoal Esse negócio de eu morrer Não tá valendo Vou ter que me matar Pra nascer aí Tem cama Duas camas Então Fui pra nascer na cama E nasceu aleatório Foda de eu nascer De eu morrer de novo Vai demorar de novo Pra me nascer Vai dar tempo Onde você tá? Hum Se eu falar Você não vai querer Vim buscar não Tá no Vic Bahia? Não Bem antes do Vic Bahia Tô na divisa do vulcão Acho que acabou as balas Não, acabou nada Não, não tira Ixi, tem mantis aqui Eu vou morrer Mas não é Calma dentro Qualquer outro Tem bastante torreta lá dentro De lado fundão E é Morrido Morrido Vamo lá Bicho é errado Tem a torreta comum Então Ó tem uma 26 Ai Quem vai matar? O mantis, o escorpião, o aranha, quem vai matar? Quem vai matar? Quem vai matar? Escorpião. Aqui já era. Beleza, vamos ver se eu consigo nascer na cama. Já vai trancando ali da torre. De qual? Dali? Dali das costas, para poder ir mais tranquilo. Diversão. Acho que essas aqui estão para player. Acho que essas aqui estão para player. Aí, beleza. Agora sim. Caramba, mano. Ah, é pior que o loot do C4 estava com você, né? Tem que pegar seu loot. Aia, eu acho que a tartaruga também estava boa, né? Ah, não. A natureza tancou muito melhor. Ele tancou melhor que a tartaruga. A tartaruga era boa na época da cerveja. O boróco tava louco, não era da hora. Será que quando tá o Rex ali eu vou tomar tiro? Tô cansado de admorrer. O Stego tá com a vida boa ainda. Deixa eu ver com o Fernando se ele vai usar o Stego com alguma coisa. Não, eu não. Ele só quer lá destruir o gerador. Não, pra destruir o gerador se pular lá dentro do Rex, lá dá pra fazer alguma coisa, não dá? Ou que ela sente... Eu já morde as plantas X. É, mas a... aonde eu tô não tem proteção? Pera aí, eu vou fazer um esquema aqui. Posso usar um Rex? Ser um Re? Não dá nada? Pode. Pera aí, então eu vou colocar só de baixo dentro do esquerdo. Aí já fica mais fácil. Eu quero aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. É aqui mesmo que tá o gerador, ó. Ai, senhor, miserável. Vai ver só. Vai ver. Miséria. Vai ver o que te pertence. Conseguiu entrar aí dentro? Conseguiu entrar aí dentro? Não, é por aqui, ó. Por onde eu matei o Daildon, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá. Vamos fazer uma esquema. Vou pular com o Rex lá dentro. Toma, miserável. Já foi? Já. Não, vou lá no gerador agora, abrir a parede. Estraia as plantas X aí, Paulinho. Já que você não consegue passar lá, né? Vixi, vixi. Eu nada, eu por aqui. Quero destruir até, destruir aqui, ó. Agora o Rex não sai. Traveu não? Traveu não? Tá, eu só quero saber aonde ele se encontra agora. Olha o cavalinho. Cavalinho, cavalinho. Só quero saber mais ou menos a distância onde ela tá, entendeu? Deixa eu ver da onde tá saindo as bolinhas. Desce do Rex. Aqui, ó. Show. Ai, show. Achei. Achei ele. Vamo. Bugou. É, então. Mas bugou aqui, ó. Não tá saindo o PC4. Legou o Célio. Ou é eu. É eu. Eu consigo entrar. Eu consigo entrar. Eu quero. Aqui, ó. Repode. De boa. Já sei o D6. 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 Só o que tem de cavalo que vai vir em cima da gente aqui não tá escrito, hein. Você tá arriscando, hein. Não adianta. A sempre ganha destrói. Oh, olha aí. Tem sempre ganha ali, pô. A sempre ganha destrói. Não, ela tá atirando pra dentro. Mas pode ir de boa. Se alguém tancar lá fora, lá agora, eu destruo o gerador. Já era. O gerador tá desprotegido. Eu sabia que tava por aí. Olha que lugarzinho bom. Eu sabia que tava por ali. Eu sabia que tava por ali. Tancando dois mil no gerador. Tancando dois mil. Tancando dois mil. Já tem alguém com a granada, né. Ó ai sim, hein. Ó ai sim. Ixi. Acabou a granada. Acabou. Acabou a granada. Acabou. Acabou a granada. a parede se ferrou o rex está tomando dano aqui ó estou morto nativo caralho o o da mole está só rindo, não sai de cima do bicho olha lá, ele vai matar o dragão fica rindo e morrer o dragão vai morrer já, já, já fugi cadê o esteio que vai tancar esse aqui ah velho está bugando para de bugar estego fila da mãe tenta descer do bicho ele buga não, ódio isso é só que agora eu preciso saber se tem cêntrica lá de dentro aonde a cêntrica atirou em mim a cêntrica atirou em você ali a planta x pode vir aqui fora é então, mas como é que ela está me vendo lá dentro se lá sei no que era para me estar protegido o pau o pau nem rebento a parede ah não a parede já estava arrebentada já foi o o fernando que arrebentou a parede não a do gerador não a do gerador você arrebenta a parede de cima atrás de você ah então por isso agora deixa eu ver então como é que eu vou fazer para chegar até lá beleza se eu não travar né beleza não tem como eu vou colocar saco de dormir lá dentro melhor nossa pior que não tem rocket não tem rocket só no volem é no volem você quer lançador? é eu tenho um pela metade aqui só no volem só no volem eu tenho um pela metade aqui é tem aí? deixa eu ver tem aí? deixa eu ver acredito vou tentar 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 só no volem aqui a pau está rachando o bico aqui só que a gente não lembrou de um detalhe eu estou entrando na sua base mesmo assim né ah tá mas isso é verdade conseguiu estou aqui dentro espera aí espera aí vou jogar as granadas aqui mas que eu estava conseguindo melhor é só destruir esse gerador aí já era aí acabou a alegria aí é só e par mano do céu lembrei de uma coisa com rocket tá com rocket metralha? tô tô consegue ficar embaixo do pé do rex? pé do rex? hã? hã? você consegue ficar embaixo do pé do rex? embaixo do pé do rex? onde está o pé do rex lá? fica embaixo do pé do rex fica embaixo do pé do rex se você conseguir ficar embaixo do rex? você consegue atirar em cima na onde está a plataforma? não ainda não ainda não o tec tem vida demais essa porcaria aí tem bicho pra caramba aí dentro tem bicho pra caramba aí dentro e aí o 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 e o Agora eu cheguei. Você trouxe granadas? Não, não. Tem bala de canhoto, serve? Serve? Vou fazer você engolir e vou virar seu popote pra lá? Aí você atira. Quer? Você topa? Pior não. Agora eu tô maquinado, agora eu vou. Tem que chegar no meu corpo, velho. Eu tô tentando chegar no meu corpo. Mas o que tem no seu corpo? C4. Não tem. Você pegou? Não, não tem nada aí. Como assim não tem nada? Ué? Sai daí, sai daí. Meteu o sarrafo aí, pode? Pode, vai. Atira. Tira de novo. De novo. Lino! Tá dando dano? Agora você... Não, não tá não. Não tá não, não tá não, não tá não. Você tá acertando a parede. Você tá longe pra caramba. Beleza. Estourou a estrutura perto de mim aqui. Os apaches estão até com sono. Aqui, rapaz. Vem agora, gerador. Tanto é que é coxinha na peru. Aí, ó. Dobre e fia no rabo. Que você consegue parar de coxar. Aeee. Aqui. Nosso grandão assim. Também tira aí. Também tira aí. Tira aí. Como eu tiro? Da onde? Eu quero... Das torres aqui, ó. Eu não quero dizer nada não, mas tem ainda... Gerador normal. Eu tô amadurei. É um viado, né? É um viado. Ela nem avisa. É então. Vamos escutar. Escutar ele. Da onde vem os varus gerador? Opa, 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 opa. O que foi? O que foi? Tem uma saraga de varus. Tá. Lá no fundo ainda tá dando tiro ainda. Eu vou ensinar pra vocês como é que eu não vai entrar lá. Pera aí. Eu não sei onde tá o gerador. Você quer que eu faço o quê? O outro gerador. O outro gerador. Ai, 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 ai. Caramba, galera. O bagulho tá fora aqui.